Eu virei vaqueiro por causa dela Eu era da cidade, do tipo um playboyzinho Andava de Ferrari, Land Rover e Lamborghini Só roupa de marca e atingir jatinho Até que fui na vaga errada, um parque rico e bem novinho De longe avistei ela, meu Deus que mulherão Botada no cavalo na festa de abastação Correndo na disputa com seu cavalo aladão Quando chegou na faixa derrubou um boi no chão Eu virei vaqueiro por causa dela Eu larguei o meu carro, agora montei duas telas Eu virei vaqueiro por causa dela Só uso calça justa, bota cinto e se vela Eu virei vaqueiro por causa dela Eu larguei o meu carro, agora montei duas telas Eu virei vaqueiro por causa dela Só uso calça justa, bota cinto e se vela Olha que eu era da cidade, do tipo playboyzinho Andava de Ferrari, Land Rover e Lamborghini Só roupa de marca, de arte e de jardim Até que fui na vaqueja, no parque, de bem novinho De longe avistei ela, meu Deus, que mulherão Montada no cavalo, na festa de abastação Correndo na disputa, com seu cavalo aladão Quando chegou na faixa, derrubou o boi no chão Eu virei vaqueiro, por causa dela Eu larguei o meu carro, agora mudei numa cela Eu virei vaqueiro, por causa dela Só uso calça, ajusta, bota, cinto e se vela Eu virei vaqueiro, por causa dela Eu larguei o meu carro, agora mudei numa cela Eu virei vaqueiro, por causa dela Só uso calça, ajusta, bota, cinto e se vela É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode testar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que quer te fazer Pra te ter de volta, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor É a chamegão, falando de amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode testar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que quer te fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor É a chamegão, falando de amor Só queria te lembrar E antes de te conhecer, já levava uma vida sem você Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou você viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou você viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Com você eu sei E você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aqui Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Chamegão falando de amor Que vai bater pra brincar Dá pra mexer Dá pra mexer Então me diz demande Em posição que vai querer E tá protegendo aqui o Com o cartão já vai bater Se basta de bater Dá pra fingar um bumbum Se basta de bater Dá pra fingar um bumbum A pisadinha é assim, mochão é gão, vai, vai E me chamou pro WhatsApp, querendo se conferir, nessa doida pra clicar, falta a rapa pra mexer Exame de novo em a posição que vai querer, e vem na corixinha que o pão já vai bater Se bota de quatro e dança a pinhar no bumbum Se bota de quatro e dança a pinhar no bumbum Se bota de quatro e dança a pinhar no bumbum Se bota de quatro e dança a pinhar no bumbum É o riso, é o chamegão pra você, chama na pressão, vai, é chamegão seu menino, vai, vai E me chamou pro WhatsApp, querendo se conferir, nessa doida pra clicar, falta a rapa pra mexer Então me diz ao minha posição que vai querer, e vem na corixinha que o pão já vai bater Se bota de quatro e dança a pinhar no bumbum Se bota de quatro e dança a pinhar no bumbum Se bota de quatro e dança a pinhar no bumbum Chama na pressão, deixa o negão, chama o teu menino, vai Deixa o negão, aê Carinha de bebezinha, qualquer um no meu lugar cair Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar Foi eu te amo, foi arriscar, a sua cama foi a matéria Acreditei no seu bom dia coração, não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Carinha de bebezinha, qualquer um no meu lugar cair Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar Foi eu te amo, foi arriscar, a sua cama foi a matéria Acreditei no seu bom dia coração, não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Olha você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Eu ficando com você e você com mais de 10 É a Chamegão Meu patrão Paulo Ricardo Chama papai Chama papai, isso é Chamegão Rocha aí Me liga, dá só um toque pra mim Bota que senti um saudade Caiu dando com o seu neguinho Olha me liga, dá só um toque pra mim Bota que senti um saudade Que ainda sou seu raquerinho É da pegada, vai! Isso é Chamegão Valeu, Josiana, tocando tudo Ainda lembro com saudade daquele teu beijo Você me abraçando com tanto desejo Naquela cama grande nós sem encobertor A gente suadinho ali fazendo amor Naquela cama grande nós sem encobertor A gente suadinho ali fazendo amor Ai que saudade, uma tarde eu teria morrido Vem acabar comigo Me manda aquela música que você gosta E eu estou no ar, estou bebendo Tô com saudade dela e se ela não ligar Vou me embriagar Eu vou morrer por ela E eu estou no ar, estou bebendo Tô com saudade dela e se ela não ligar Vou me embriagar Eu vou morrer por ela Ainda lembro com saudade daquele teu beijo Você me abraçando com tanto desejo Você me abraçando com tanto desejo Naquela cama grande nós sem encobertor A gente suadinho ali fazendo amor A gente suadinho ali fazendo amor Ai que saudade, uma tarde já teria morrido Vem acabar comigo Me manda aquela música que você gosta O Eduardo gosta que eu vi contigo Me manda aquela música que você gosta O Eduardo gosta que eu vi contigo Eu estou no ar, estou bebendo Tô com saudade dela e se ela não ligar Vou me embriagar Eu vou morrer por ela E eu estou no ar, estou bebendo Tô com saudade dela e se ela não ligar Vou me embriagar Eu vou morrer por ela Olha, me liga Dá só um toque pra mim Quanto é que sentiu saudade Que ainda ama o seu neguinho Olha, me liga Dá só um toque pra mim Quanto é que sentiu saudade Que ainda sou seu raqueirinho Arrocha aí Vamos embora Alô, Loupita, meu patrão Raqueiro restaurado Chupa, papai Viu, tá achando legal Joga essa bacana do véi Que o véi pega essa na novinha Ela nunca vai crescer Com essa cara de safada Ela rebola lentinho O véi tá ficando doido Joga essa rá, baby Contigo pelas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de portão que eu sempre quis Eu tô tacando sem penar nessa cadeia Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então é se for a porra da pereré Abre bem as penas Rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela Deixa não Isso é chão legal Joga essa bacana do véi Que o véi pega essa na novinha Ela nunca vai crescer Com essa cara de safada Ela rebola lentinho O véi tá ficando doido Joga essa rá, baby Contigo pelas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de portão que eu sempre quis Eu tô tacando sem penar nessa cadeia Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então é se for a porra da pereré Abre bem as penas Rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela Deixa não É bola lentinho É bola lentinho É bola lentinho Passa como dá Aquele oral que tu sempre acerta e não é Abre bem as penas Aqui na frente Isso é chão legal Olha o fizer Chama papai Isso é chão legal Ela me fez uma proposta com a pegada diferente Falou que se garante com a sua boca quente Agachou e fez um jeito que eu não pude dispensar Então se prepara, então se prepara Ela sabe que eu enlouqueço quando ela olha pra mim Enfia a mão no seu cabelo, vou ficando mais assim Então faz daquele jeito que é, agora eu vou travar Então se prepara, então se prepara Vai, na polka Vai, na polka Vai, na polka Ela me fez uma proposta com a pegada diferente Falou que se garante com a sua boca quente Agachou e fez um jeito que eu não pude dispensar Então se prepara, então se prepara Ela sabe que eu enroqueço quando ela olha pra mim E a mão no seu cabelo, vou ficando mais assim Então faz daquele jeito que agora vou travar Então se prepara, então se prepara Vai Olha o Fle Head, eu tô gravando, você paga vim Faz apoio Olha o Fle Head, eu tô gravando, você paga vim Chama, show uma papai Olha o Fle Head, eu tô gravando, você paga vim Deixa o бегão Olha o Fle Head, eu tô gravando, você paga vim Vai lá porra, olha o pleg, não tá gravando, você vai dar um louco Vai lá porra, olha o pleg, não tá gravando Deixa o feigão turbinado assim, vai Chama, seu feigão, a Loutuca Brito, aquele abraço Tô impressionado com essa mina, sua boca tá me insinuando Fiquei com a projeção divina, me elucida me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transfédia, brisa, duvente, suas vibrações Por um pouco de tudo pra conhecer, a química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona azul, aí que favela não se apaixonou Eu vou levar em quadro com a escola, deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé, anormal, se eu te beijo já não faço mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar, parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Tô impressionado com essa mina, sua boca tá me insinuando No tempo a projeção divina, me elucida me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transfédia, brisa, do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona azul, aí que favela não se apaixonou Eu vou levar em quadro com a escola, deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé, anormal, se eu te beijo já não faço mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar, parece que esse sonho agora vai se realizar Me chama, beigão Oxe, amigão, tocando o seu coração Pode vir, tá de boa, que hoje ela não vende Seu amigo meu, pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco, atrás do que se for beber Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi curto E eu que não sou de levar sofrimento com a gada Quando ela foi dar um beijo nele, a vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi curto E eu que não sou de levar sofrimento com a gada Quando ela foi dar um beijo nele, a vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, tão desesperado Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto, só fiz de ouro nesse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou, e atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboto Travando um outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea do disco e ama e depois esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboto Travando o peito louco do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea do disco e ama e depois esquece de ver Essa é pra dançar! Chama papai, chama legal! A porta de uma botega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto, só fiz de ouro nesse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou, e atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboto Travando um outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea do disco e ama e depois esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboto Travando um outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea do disco e ama e depois esquece de ver Chama no forradão! Isso é Chamegão! Essa é nossa, hein? É mais uma da Chamegão! Chama papai! Vem que errei pra te perder Volte logo, amor Eu não consigo te esquecer Vem logo pra mim Porque eu não vivo sem você Amor, vem pra mim Vem pra mim Amor, vem pra mim Vem pra mim Amor, vem pra mim Sucesso da Chamegão! Amor, vem pra você A solidão só me machucar longe de você Vem por favor, peço desculpa Vem logo pra mim Vem logo pra mim Vem logo pra mim Sei que eu errei Amor, vem pra mim Amor, vem pra mim Amor, vem pra mim Amor, vem pra mim Só você O meu coração querer O meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Deu abraço Seu abraço a você que tem Seu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você Não vai ser ninguém Isso é Chamegão! Arrocha aí! Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Deu abraço a você que tem Seu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Se não for com você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Se não for com você Não vai ser ninguém Isso é chamegão, vai